Olá Rockers, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e continuando o especial apresentação The Warning no Colégio Liceu em Monterrey no ano de 2015 vamos para a segunda música apresentada, a Everlong do Foo Fighters, mais um cover, vamos lá? A Everlong do Foo Fighters 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 A Mal do Foo Fighters A Everlong 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 do Foo Fighters Foo Fighters A Everlong do 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 Foo Fighters E até mais.